Diretor Executivo da Associação de Eficiência Timor-Leste, Cesário da Silva, relata preocupação, a foi em participação e a celebração Louron Mundial, Ema Rodeficiência e a centro convenções de quinta-semana. Cesário até tem Ema Rodeficiência e a Timor-Leste, quase a região Ruanulo Resin, mas se dá o acesso à educação, também a infraestrutura básica, o Cira e o setor de educação é digno para a Ema Rodeficiência. O desafio é o voto para a Ema Rodeficiência e o acesso à educação. Nós consideramos que o 25% é maior de eficiência o acesso à educação. E o desafio é a acessibilidade física e a escola. Mas nós temos que fazer a Ema Rodeficiência e facilidade adequada para a Ema Rodeficiência e o acesso à educação. Nós apreciamos o Ministério das Obras Públicas, que a semana que nós aprovamos o Espaço Ministerial, número 7 para o 8º para 2020. E nós temos que fazer a entidade que a construção pública tem que assegurar a acessibilidade. A preocupação é o Vice-Ministro da Educação e Juventude no Desporto, António Guterres, confirma que a preocupação é que o Ministério encamina o governo que discute e reconselha o Ministro. Nós temos que fazer a equipe de representação de cada Ministério. Agora o presidente, o presidente, a sensibilidade, o plano de ação anual. E nós temos que fazer o embaixador, o embaixador, o Ministério, discute e reconhecer o papel. E nós temos que fazer o Ministério. Nós temos que fazer o assunto de ligação e infraestrutura, nós temos que fazer o trabalho públicos. Nós temos que fazer o Ministério do Ministério, que nós precisamos de coordenação, o Ministério relevante para a tarefa, a infraestrutura e a educação adequada para o acesso. E nós temos que fazer o trabalho públicos, que nós temos que fazer o trabalho públicos.